Olá meus amigos, esse é o quarto dia de experimento e olha ela aí trabalhando sem problema nenhum, parece que não está acontecendo nada, né? Impressionante, já passamos aí da metade do experimento. São 96 horas de trabalho contínuo, pessoal, muito top. Como vocês estão vendo aí, ela continua trabalhando sem problema. 37 graus, ou seja, não está muito quente, pessoal, está morna, mas é impressionante ver que um produto desse, após 4 dias, mais de 96 horas de trabalho, continua mantendo a temperatura baixa, continua mantendo o nível de ruído baixo, funcionando absolutamente perfeita.